Olá, meus amigos! Olá, meus alunos! Como você está hoje? A palavra us. Tanto a palavra we quanto a palavra us significa nós, mas uma é sujeito, a outra é objeto. A gente vai estudar isso nessa aula de hoje. Deixe o seu like se você for fã aqui do canal e considere se inscrever se você for novo, se você for nova por aqui, alright? Aqui na primeira parte ela vai dizer If God had a name, a gente vai juntar o had a, vai ficar hera, como se tivesse um som de R ali, If God had a name, e aí vem a pergunta What would it be? If God had a name, what would it be and, what would it be and, o que que está dizendo? God, Deus, se Deus tivesse um nome, qual seria? What would it be? Eu até quero trazer um vídeo aqui mais pra frente de inglês na Bíblia sobre o nome de Deus, essa passagem que Deus fala, qual é o nome dele. Mas enfim, vamos voltar aqui. Aqui ela está falando, se Deus tivesse had a name, qual seria? What would it be and, e daí já emenda nesse and, and would you call it to his face? Would you call it? Você o chamaria? To his face? É uma expressão que significa dizer as coisas às claras pra alguém. Principalmente se for uma coisa, algo que é meio constrangedora, uma coisa, uma crítica que você quer fazer pra alguém. Você fala na cara, ou você fica fazendo rodeios? Would you call it to his face? Na parte azulzinha, if you were faced with him. Se você fosse, if you were faced. É o verbo enfrentar. Aqui se você fosse enfrentado, ou se você fosse confrontado com ele, with him, veja que o him ali está em maiúsculo, né? In all his glory, em toda a sua glória. De novo a pergunta, what would you ask? O que você perguntaria? What would you ask if you had just... Eu acho bonita essa rima, né? What would you ask if you had just one question? O que você perguntaria se você tivesse só uma pergunta pra fazer? Bora ler essa parte inteira. If God had a name, what would you ask if you had just one question? If God had a name, what would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Aí vem essa preparação aqui pro refrão, né? And yeah, yeah, God is great, God is great. Deus é ótimo, Deus é maravilhoso, Deus é demais. Existe uma certa ironia aqui, tá? Porque a gente vai ver que essa pessoa, na verdade, ela não é uma pessoa que teve problemas com Deus Ou teve problema com a religião, ou teve problema com alguma coisa E talvez ele ou ela se tornou um ateu, alguém que não acredita Ou alguém que, em algum modo, duvida da existência de Deus Como a gente vai ver na segunda parte God is good Duas palavras com som de G Que é pra dar uma aliteração ali, né? Um ritmo bacana God is good Deus é bom Deus é bom What if God was one of us? E se Deus fosse um de nós? Was é o passado Quando a gente usa o passado, faz parte do segundo condicional Que eu vou te explicar depois Na segunda parte ali, ó Just a slab Slab é uma pessoa desajeitada, uma pessoa desleixada Aqui no Paraná, a gente tem uma gíria A gente fala Jaguara E se fosse um jaguara, como qualquer um de nós? Just a slab like Like, eu já falei pra você Não é de gostar, nesse caso aqui É de comparação Como um de nós Parece que essa pessoa não acredita, né? É um ateu, enfim Mas é muito legal a gente pensar que essa parte aqui Pode nos remeter Aquela ideia da Bíblia lá Que Jesus fala Ame o teu próximo como a ti mesmo, né? De certa forma, a gente tem que amar as pessoas Como se nós víssemos Jesus nelas É mais ou menos assim que funciona E tem um pouquinho dessa característica aqui Just a stranger Somente um estranho Um desconhecido On the bus Um estranho lá Um desconhecido lá no ônibus Trying to make his way home Tentando caçar o caminho de casa What if God was one of us? Was vai rimar com us Just a slob like one of us Just a stranger on the bus Trying to make his way home Eu falei try to make Mas a gente pode juntar também Essas três palavras Try to make Try to make his way home A segunda estrofe If God had a face Se Deus tivesse um rosto What would it look like? Look like é parecer Como que se pareceria? Como que seria? Como que seria o rosto de Deus? Aquele and ali embaixo Vai juntar aqui na pronúncia, né? What would it look like? And would you want to see? Would you want to see? Você gostaria de ver Ou você gostaria de vê-la, né? A face, o rosto de Deus If Se ver Se ver esse rosto Significasse If se meant That you would have to believe Aqui que tá a parte problemática, né? Se ver esse rosto Significasse Que você teria Você teria que acreditar Believe é o verbo acreditar In things like Things, coisas Acreditar em coisas Como Like Heaven O céu And In Jesus E em Jesus And The saints E os santos And All the prophets E todos os profetas Você gostaria Você gostaria de ver a face de Deus Se isso significasse Ter que acreditar Em coisas Elas chamam de coisas Como os santos Jesus Os profetas Céu E por aí vai If God If God had a face If God had a face What would it look like And Would you want to see If seeing meant That you would have To believe In things like Heaven And In Jesus And the saints And all the prophets Eu vou te explicar agora A questão do Second conditional O que é o Second conditional A gente já viu ali na música Tudo que é uma coisa hipotética Como assim hipotética Que poderia acontecer Mas é muito Assim Sabe Muito No plano da imaginação Um exemplo Vamos fazer uma frase aqui em português Se eu tivesse dinheiro Eu viajaria para o Canadá É verdade Se eu tivesse dinheiro Eu ia agora Marcava um voo E ia para o Canadá Passar o frio lá em janeiro Como que eu falo isso em inglês? If I had money I would travel to Canada Nós temos aqui um verbo No passado Had Quando a gente traduz If I had Vai ficar Se eu tivesse Porque é uma É uma condição Então If I had the money Se eu tivesse dinheiro I would travel Travel O verbo viajar Travel to Canada Viajar para o Canadá E esse would Como eu já falei para você Então Eu viajaria Eu iria viajar para o Canadá If I had money Vamos fazer uma frase agora com o tempo Que muita gente não tem Como que fica ali? Se eu tivesse tempo Eu faria Mais exercício Na verdade a gente sabe Que tem que arrumar tempo para isso É uma coisa essencial na vida Mas eu vou Ainda vou naquela do Se eu tivesse If I had time I would exercise More often O que que eu disse Nessa frase Se eu tivesse tempo Eu iria fazer exercícios Com mais frequência Agora Qual que é a diferença Entre We E us Tem uma diferença Do sujeito E do Objeto Como assim objeto? Veja Na música do Do Queen Aquela música We are the champions Já viu essa música? We are the champions My friends We are Nós somos Nós Esse we é sujeito Quer dizer Nós somos os campeões Toda vez que o nós Ele for sujeito Que faz alguma coisa O sujeito Ele realiza a ação Então vai ser we Agora uma outra música Para a gente praticar o us Música do Michael Jackson Que ele gravou aqui no Brasil Na década de 80 Quem sabe um dia A gente até traz aqui no canal Uma aula com essa música também They don't care about us Eles não ligam pra gente Eles não ligam pra nós Nesse caso O sujeito Não é o nós O sujeito é eles They Eles não ligam para nós Então esse nós Digamos que esse nós Ele recebe a ação É o objeto da ação Não é o sujeito Da ação Então por isso que a gente usa us Na música One of us Vamos pensar assim Quem seria o sujeito Dessa ação Deus Ele é o sujeito Então What if God God O sujeito Se ele fosse Um de nós Aí vem o nós O nós aqui Não vai estar No lugar de sujeito Vai estar no lugar de objeto Da ação Se você quiser continuar aprendendo Inglês Com música Neste canalzinho Eu vou deixar aqui Aqui do ladinho Isso Aqui do ladinho Duas músicas Que trazem também Explicações De vocabulário E gramática E pronúncia Pra você poder praticar Mais isso em inglês E ficar fluente Nessas férias See you next video Bye bye